Olá, estamos iniciando mais um Diálogo Aberto, esse encontro marcado que eu tenho com você para falar de temas atuais e temas do seu interesse. Eu queria mandar um grande abraço para todo o pessoal que nos assiste, que nos acompanha aqui na programação da TV Nazaré e no Diálogo Aberto. Esses dias eu estive no Maranhão, em São Luís, em Coruatá. Agradeço a audiência e a participação de vocês no nosso programa e na programação de modo geral aqui da TV Nazaré. Também quero mandar um abraço para Baitetuba, Altamira, Alenqué, Bragança, Breves, Cametá, Capanema, Castanhal, Curuçá e Garapé-Açu, eu vou dizer quase todas. Itaituba, Marapanim, Nova Timboteua, Óbidos, Paragominas, Redenção, São Caetano de Odivelas, São Domingos do Capim, São Miguel do Guamá, Salinópolis, Santarém, Vigia, Viseu, Tailândia, Santa Maria do Pará. Um grande abraço, obrigado pela audiência, pela preferência. Também no Maranhão quero mandar um abraço para São Luís, Carutapera, Barra do Corda, Coruatá. No Mato Grosso quero mandar um abraço para Juína, Sinop. Em Rondônia quero mandar um grande abraço para Giparaná, obrigado pela audiência que vocês nos dão. No Acre, um grande abraço para o pessoal do Rio Branco. E no Amapá, Amacapá e Santana. Obrigado, é uma grande alegria saber que vocês participam e acompanham a programação da TV Nazaré. Hoje nós vamos falar de um tema importante, aleitamento materno. Por que o aleitamento materno é importante? Quais são as vantagens que ele traz para a saúde do bebê e da sua mãe? A população tem consciência, é esclarecida em relação à importância do aleitamento materno? Quais são as dificuldades que existem em relação a essa conscientização? Também vamos conhecer melhor o trabalho que a Santa Casa de Misericórdia do Pará realiza com seu banco de leite. E a nossa convidada é justamente a coordenadora do banco de leite da Santa Casa de Misericórdia, Sinara Souza. Bem-vinda ao nosso programa, uma alegria tê-la aqui para conversar de um tema que toda a população quer conhecer mais, quer se informar. Bem-vinda. Boa tarde, Eduardo. Obrigada. Santa Casa agradece de estar nesse momento aqui presente e fazendo os esclarecimentos necessários para que a população saiba, venha a ter conhecimento um pouco mais do nosso trabalho e as mães que estejam nos assistindo tirem dúvidas para que melhor possa ocorrer a amamentação, tanto para ela quanto para o bebê dela também. Então vamos começar pela pergunta básica. Por que é importante a amamentação? Bem, a amamentação é a nutrição ideal para as crianças nessa faixa etária de 0 a 6 meses de forma exclusiva e deve ser continuada até o segundo ano de vida ou mais. Por que ela é a nutrição ideal? Por que ela é adequada? Porque ela apresenta nutrientes em quantidade e qualidade suficiente para manter o crescimento, o desenvolvimento dessa criança, a proteção contra as doenças, a proteção contra também doenças maternas, não é? E essa criança venha ser uma criança mais calma, mais tranquila, mais afetuosa, emocionalmente mais estável e que ela possa ser um futuro cidadão. Amamentar também é uma questão de cidadania. Cidadania, né? Como é que a mãe deve se preparar desde a gravidez para a questão da amamentação? Existe uma preparação? Como é que ela pode se preparar bem para aquele estágio de vida quando nasce a criança? Bem, inicialmente, ao saber que a mamãe está gestante, que está esperando uma criança, ela deve procurar os serviços de pré-natal e aí ela vai ter todo o acompanhamento de sua gestação. E no pré-natal, nesses serviços, que pode ser através da rede privada ou da rede básica do SUS, ela vem ser informada sobre o que é amamentar, como amamentar e quais são os benefícios que esse leite pode trazer para ela e para a sua criança, no caso da nutrição adequada, quais são os benefícios. E, posteriormente, ela vai ser informada de como ela vai fazer, vai preparar a mama, como ela vai preparar a mama, se ela precisa preparar, se precisa de algum exercício, se precisa de banho de sol. Então, os serviços de pré-natal, eles são os indicados para isso. Existem também os trabalhos com as gestantes, existem as ONGs que fazem o trabalho com gestantes também e que dão informações além da nutrição da criança. E existem também as unidades como os bancos de leite, que podem estar auxiliando as mães em todas as dúvidas que ela possa ter, para que ela possa amamentar de forma bem precoce, se possível, na sala de parto, seu bebê. Interessante. Em relação à intensidade da amamentação, você falou no início que o único alimento recomendado nos primeiros meses de vida, nos seis primeiros meses de vida, é a amamentação, o leite materno. Qual a periodicidade, a frequência que deve existir essa amamentação? Bem, Eduardo, a amamentação, ela é guiada pelo bebê. A partir do momento que o bebê nasce em condições clínicas estáveis, que sua mãe se encontra em condições clínicas estáveis, ele começa a demonstrar sinais de que ele quer sugar, de que ele quer sentir o cheiro da mamãe, de que ele quer ter o calor da mamãe. Então, nesse momento, imediatamente, o profissional de saúde deve apoiar, deve deixar que essa criança permaneça no ventre de sua mãe, que ele aconchegue o mais próximo possível do seio materno, para que ele possa ir lá, sentir o cheiro, com a linguinha, começar a lambiscar o peito, até que ele consiga sugar. Então, nesse momento, todos os reflexos de sucção, de respiração e de deglutição se encontram em harmonia para que ele faça isso. Quer dizer que depende um pouquinho de cada criança. E a questão, o fato, por exemplo, da mãe, a questão da mãe ter leito ou não ter leito, como é que se dá essa... E a mamãe precisa estar também receptiva para esse gesto. A partir do momento que ele suga, ele está ali fazendo a estimulação hormonal. E essa estimulação hormonal, ela vem em resposta através da descida do leite. Então, todo bebê que suga de forma bem precoce, a mamãe vai entender que o seu leite vai descer e que ela vai ter uma produção adequada, não só para amamentar o seu bebê, mas para também, se apresentar excedente de leite, fazer o trabalho de solidariedade, que é a doação. Mas, enfim, o bebê, para que ele consiga todo o leite que ele precisa, ele precisa sugar em livre demanda. É por isso que a amamentação é guiada pelo bebê. Então, todas as vezes que ele demonstrar gestos de levar a mãozinha até a boca, de demonstrar sucção, alguma forma que indique que ele queira, que ele manifeste vontade de ir ao peito, essa mamãe precisa entender e levar o bebê ao peito. E não só quando ele chora. Porque ele não só chora de fome. Ele pode chorar por outros motivos. E quando ele já chora de fome, ele já está desesperado. Então, ele demonstra claramente para a mamãe quando ele quer sugar. E a mamãe precisa entender, precisa aprender, que é no dia a dia que ela também faz essa percepção, e deixar com que o seu bebê guie a amamentação. Que ele faça a amamentação sobre livre demanda até soltar o peito. Sinara, existe assim, muitas vezes, a dúvida, a gente escuta falar, a qualidade do leite, de baixa qualidade. E existe isso realmente? Por que que, como é que se define a qualidade do leite nesse sentido? Como é que uma mãe sabe que tem ou não tem? E se isso é verídico ou é somente um modo que as pessoas dizem? Bem, Eduardo, ainda é muito forte a cultura do leite fraco. Mas não existe o leite fraco. Quando você diz que o bebê faz a amamentação guiada por ele, a amamentação sob livre demanda, ele retira todas as frações do leite. A fração solução, a fração suspensão e a fração emulsão. O que que é isso? Na fração solução, ele está retirando água, vitaminas, sais minerais, lactose. Na fração suspensão, ele está retirando proteína, principalmente as micelas de caseína, que facilitam a digestão e a absorção do bebê. E por último, a fração emulsão, que é a gordura, que é aquele leite que sacia a fome do bebê e que faz com que o bebê ganhe peso. Então, naturalmente, se ele consegue retirar todas essas frações do leite, ele está se nutrindo adequadamente. Ele vai apresentar um crescimento, ele vai apresentar um desenvolvimento, ele vai apresentar um ganho de peso satisfatório, deixando a mamãe mais tranquila. Agora, como esse leite é de fácil digestão e de fácil absorção, o organismo retira o que precisa e o espelho o restante. Então, daqui a um tempo, bem precoce, ele vai sentir vontade de mamar novamente. Então, esse é o mecanismo. Ao passo, o que? Se a mamãe entende que ela deve retirar o bebê do peito, esse bebê não consegue retirar essas frações. E daí, obviamente, esse bebê é o que vai chorar de fome. E ela vai... Existe um tempo que até quando é recomendável que o bebê amamente? Um ano, dois anos, seis meses, seis meses? Existe uma orientação nesse sentido? Existe uma orientação do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde, né? Até o sexto mês de vida de forma exclusiva. O que é isso? Você não deve oferecer chá, não deve oferecer outros tipos de leite, outros tipos de alimento, nem chupeta, nem mamadeira. Só o leite, que está pronto a tempo e a hora para que a mamãe possa oferecer para a criança. E a partir do sexto mês, essa mãe deve introduzir de forma lenta e gradual outros alimentos até que a criança comece a se habituar com os hábitos da casa e, obviamente, alimentos saudáveis, não é? E essa amamentação não deve ser retirada. Ela deve ser continuada até o segundo ano de vida ou até que o bebê e mamãe desejem que ela continue. Interessante. É essa a orientação que nós temos. É bom, você que está nos acompanhando, tenho certeza que essas dicas, essas orientações são importantes depois porque tem as avós, tem as mães que podem ensinar, passar de geração em geração, é importante. Com certeza. São dicas importantes. Agora, com relação à quantidade do leite, por exemplo, muitas mães dizem, eu tenho pouco leite, não dá. Existe um modo de aumentar a produção do leite na mãe? Como é que é, como é que trabalhar dessa questão? Quando muitas mães dizem assim, eu tenho um pouco leite, não consigo amamentar. Como é, eu queria que você explicasse um pouquinho melhor essa situação. Bem, Eduardo, o bebê, quando nasce, ele tem uma capacidade gástrica proporcional ao seu tamanho, ao seu peso. E, concomitantemente proporcional à produção de leite da mamãe. Então, a partir do momento que ele suga, ele vai aumentando essa produção. A partir do momento em que ele vai melhorando os seus reflexos, aprimorando esses reflexos, retirando esse leitinho, aumentando a produção, que a partir do momento que ele suga, ele só está estimulando o hormônio de produção de leite. Então, ele não cessa, ele só vai cessar se a mamãe não botar o bebê para mamar. Então, a partir do momento que esse bebê vem, ele está estimulando uma produção. E esse aumento é gradativo ao aumento das necessidades do bebê. Inicialmente, ela inicia com uma produção pequena e que, logo, logo, a partir da sua amamentação, sob livre demanda, da sua sucção, de forma adequada, sem machucar o seio da mamãe, ou seja, isso traduz para a gente que ele está conseguindo retirar todo o leite que ele precisa. E ele mesmo vai fazendo o aumento da produção de leite da sua mãe. Então, exatamente, a mamãe, ao colocar o bebê para sugar, ela deve colocar nas duas mamas. O bebê largou uma, ela passa para a outra, até o bebê largar. E assim, ela vai ter condições de fazer esse aumento gradual. Nós falávamos das vantagens em relação ao bebê. Em relação à mãe que amamenta, existem vantagens para a mãe que amamenta, para justamente intensificar, criar esse desejo de amamentar mais a criança, que muitas vezes tem um aspecto estético, que muitas vezes as mulheres falam. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, das vantagens para a mãe. Com certeza, Eduardo. Ele apresenta vantagens para a mãe. E uma das vantagens aí é a perda de peso. A mamãe não precisa fazer dieta, ela precisa se alimentar com alimentos saudáveis, de preferência de três em três horas, ou sempre que ela sentir fome. E também ela vai estar ajudando a minimizar o câncer de mama, o câncer de ovário. E vai estar se beneficiando porque ela também faz uma nutrição saudável. Então, é saudável para ela, é saudável para o bebê. Todos os fatores de proteção presentes no organismo materno passam para o bebê através do seu leite. Então, são inúmeras, inúmeras vantagens. E a outra é o combate também ao sangramento no pós-parto. A mamãe, ela pode evitar uma gravidez, desde que ela amamente sob livre demanda, que ela não ofereça outros alimentos para o bebê. E que ela faça a amamentação noturna também. Isso é importante. E que ela tenha um ciclo menstrual regular. Então, ela pode ser um método contraceptivo natural. E são inúmeras vantagens. Há cuidados que a mãe deve ter em relação aos seios? Aqueles seios que amamentam, ela deve ter algum tipo de cuidado especial? Bem, o cuidado que ela tem que ter é usar o sutiã, evitar de passar cremes de massagens, óleos ou perfumes que venham, assim, confundir o odor característico do leite. Então, o bebê identifica a mamãe através do seu cheiro, através do cheiro do leite. E o banho diário, evitar cremes, evitar pomadas. E ela pode passar o leite, que o leite é hidratante e ele é cicatrizante. Então, ele faz a proteção natural da mama. E o banho de sol, é importante que também fortalece. Fortalece. Se a mamãe tiver algum lugar privativo em casa, ela pode fazer o banho de sol. Mesmo durante a gestação. Ok. A gente vai parar um pouquinho, daqui a pouco a gente continua. Você que está nos acompanhando em casa, a gente vai para o nosso apoio cultural e retorna logo em seguida com o segundo bloco do Diálogo Aberto sobre amamentação materna. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, hoje falando sobre amamentação materna. E a nossa convidada é a nutricionista Sinara Souza, que é coordenadora do Banco de Leite da Santa Casa de Misericórdia. Vocês acompanharam o primeiro bloco, a gente deu uma explanação geral da importância da amamentação e as vantagens que ela traz para a saúde do bebê e da mãe do bebê. Agora, eu queria saber, já que a gente está falando, por exemplo, na amamentação, existe posição ideal para amamentar? Como é que a mãe... Ou já é um instinto natural que não precisa ter nenhuma recomendação especial? Bem, a amamentação, ela pode colocar o bebê sobre o seu colo, da forma que ela se sentir mais segura, mais tranquila e mais confortável. O que é que nós recomendamos? Esteja ela sentada, esteja ela semi-deitada, esteja ela em pé, enfim, né? Sobre uma rede, enfim. Que o bebê permaneça em linha reta. Que esse bebê permaneça em linha reta. E que o peitinho da mamãe fique bem na direção da boca do bebê. Para que ela possa, não é? Estar apoiando com a mão essa mama, de forma que o bebê possa estar abocanhando. Então, a posição é a mais confortável possível. A posição convencional, a posição invertida, a posição cavalinha. Que ela esteja em linha reta. E que ela aconchegue o bebê no seu colo. E não o bebê vá até ela. Ela aconchegue o bebê no seu colo. E que ele esteja em linha reta. E que ela possa também estar ali trocando carinhos. Que ela possa estar conversando. Que ela possa estabelecer aquele vínculo da amamentação. Que ele já é estabelecido desde o nascimento da criança. Mas na amamentação ela intensifica. Então, aquela aproximação é dos dois. Existe uma diferença entre a amamentação. Certamente existe. Mas eu queria saber qual a diferença entre amamentar diretamente no seio materno ou numa mamadeira. Já que você está falando desse vínculo materno forte entre a criança e a mãe. Por que que não é aconselhável em alguns momentos na mamadeira. Mas aproveitar desse primeiro período para amamentar diretamente no seio. Olha, Eduardo. A mamadeira ela prejudica a amamentação. Por quê? A forma como o bebê vai sugar o bico da mamadeira. É muito diferente da forma que ele vai sugar a mama materna. Outra. A mamãe está segurando o bebê. Ela pode estar segurando, segurando frouxamente. A outra mão vai estar ali trabalhando a mamadeira. Segurando a mamadeira na boca do bebê. Como ela vai fazer carinho no bebê? Como ela vai aconchegar esse bebê? É claro que existem situações que são indicadas por profissionais. Dependendo da situação clínica da criança. Mas a criança clinicamente estável. Aptar a amamentar. Aptar a sugar. Ela deve ser estimulada. E essa mamãe incentivada a amamentar o seu bebê. É bem mais saudável. É bem mais natural. E vem proporcionar, com certeza, benefícios para a saúde de ambos. Também essa ligação que você falava. Essa ligação mãe e filho. Mãe e filha. Quer dizer, esse vínculo muito forte que existe. Basta pensar na questão da maternidade. Esse vínculo muito forte que existe. Nosso em relação às mães. Isso. E outra coisa. A criança que é alimentada com mamadeira. Até o cuidador pode oferecer a mamadeira. E com certeza ele se cerca de cuidados. Mas não é o mesmo carinho. Não é o mesmo calor. Não é o mesmo sentido ali da mamãe estar cuidando. Da mamãe estar amamentando. Da mamãe oferecer o seu seio. E dali ter uma troca de calor, uma troca de afeto, uma troca de carinho. Ali ela está tranquilizando o bebê. Ali ele tem plena consciência de que é a sua mãe que está amamentando. Ele escuta as batidas do seu coração. Ele sente o seu calor. Então é um momento totalmente diferente. Assinaram uma coisa que eu li da Unicef. Segundo a Unicef, anualmente mais de um milhão de crianças morrem no primeiro ano de vida por falta justamente do aleitamento materno. Algum dado aqui no Brasil, crianças com menos de um ano chegam a 65% que ocorre nesse primeiro período da morte. E na primeira semana de vida são 49%. Existe uma ligação em relação ao aleitamento materno, quer dizer, a mortalidade alta da criança em relação à falta do aleitamento materno? Com certeza. A amamentar é uma questão também de sobrevivência. Quanto mais precoce essa criança é amamentada ou recebe o leite de sua mãe, dependendo das condições clínicas que essa criança apresenta, menor é o seu risco de morte. Então quanto mais precoce. Na Santa Casa existe um trabalho com os prematuros. E esses prematuros recebem esse leite, essa nutrição que é uma nutrição trófica, que é uma nutrição de partida, que é uma nutrição de início, preferencialmente do leite de sua mãe. Essa mamãe retira e é ofertado para os bebês, principalmente os bebês prematuros. Então quanto mais precoce eles recebem esse colostro, que é um leite rico em fatores de proteção, é o primeiro leite, que é isso que essa criança precisa, se fortalecer imunologicamente para suportar todo esse tratamento, toda essa carga, essa demanda de hospital. Então quanto mais precoce você oferece, mais chances de sobrevida essas crianças têm, reduzindo consideravelmente esse risco de morte, principalmente a morte neonatal. É importante isso, mas mais tarde a gente vai falar dessa conscientização. Mas uma coisa que eu queria saber, em relação ao perigo, por exemplo, uma mãe que nasce a criança, que fuma ou que bebe ou que toma algum tipo de medicamento, isso pode causar, causa prejuízo para a saúde da criança? Olha, Eduardo... O que é recomendado nesses casos? É recomendado que a mamãe, ela preferencialmente não fume, não faça uso de bebidas alcoólicas. E se ela fizer algum tipo de medicação controlada, nós vamos avaliar o risco e o benefício desse tratamento com a amamentação. A maioria dos medicamentos não contraindica a amamentação. E cada caso é um caso para que você vá avaliar. Agora, o uso de drogas lícitas ou ilícitas, isso realmente, além de não fazer bem para a saúde da mamãe, ela não é recomendável para nenhum ser vivente. Então, é isso que nós esperamos, é isso que nós conscientizamos a mamãe. Essa questão da conscientização é fundamental, não somente da mãe, mas das pessoas que estão ao redor ali. A participação delas nesses casos é fundamental. Por exemplo, se ela tiver um companheiro que faça uso, que fume, que seja fumante, ela é uma fumante passível. Então, quer dizer que ele tenha essa consciência, que se ele ainda não conseguiu se desvencilhar do seu cigarro, que ele pelo menos fume longe da mamãe, porque aí ele vai estar, não vai estar fazendo um bem, nem para ela e nem para o bebê. E se a mamãe, ela faz uso, se ela é fumante, se ela gosta de esporadicamente tomar uma bebidinha, é interessante que ela converse com o seu médico, que ele faça a orientação ou que ela procure os serviços de saúde para saber qual é que é o risco e o benefício, tanto para a saúde dela quanto para a saúde do bebê. Quais são as maiores dúvidas que as mulheres têm em relação à amamentação? Bem, as maiores dúvidas, será que eu vou amamentar? Meu peito vai produzir leite? O meu leite vai ser fraco? Então, arrotar no peito faz parar, faz o peito empedrar? Então, são vários mitos e vários medos que, na realidade, muitas das nossas mães, elas não têm essa orientação. Muitas procuram através de referências, como a internet, como livros, como manuais, enfim, onde elas conheçam, sabem que existem os serviços em que elas possam buscar a informação. Algumas fazem isso, mas outras não. Outras ainda têm grande desinformação. E essa desinformação, no momento em que ela deveria estar apta, informada, segura para amamentar, gera insegurança. Aí vem a pega incorreta, que o bebê machuca o peitinho da mamãe, aí ele não consegue, dói. Ou o peitinho da mamãe começa a descer o leite em grande proporção, trazendo um volume que venha a trazer, assim, uma intercorrência, um certo incômodo. Quer dizer, o corpo da mamãe modifica, a mama da mamãe modifica. Então, ela precisa estar ciente desse momento. E o que fazer? Existe muita resistência ainda, por parte da mulher, a questão da amamentação, de ficar algum resquício, ficar algum tipo de coisa na mama, que é por isso que elas têm resistência de amamentar. Quais são as principais alegações que se colocam nessa questão da resistência? Na realidade, eu não diria resistência, eu diria a insegurança pela desinformação. Então, se ela, no momento da gestação, tivesse mais informações, que ela fosse trabalhada para amamentar o seu bebê, as consequências desagradáveis seriam bem menores. Porque ela não consegue dormir, muitas das vezes o bebê não para de chorar, ela atribui a fome. E quem é que gosta de ver e saber que o seu filho está com fome? Ninguém. Então, isso traz uma grande dúvida da mamãe, não é? E aí, ela lança a mão do que estiver por perto para tentar acalmar o bebê. Ao passo que ela não está calma, ela está insegura. Então, como ela vai acalmar o bebê dela? Mais difícil. Como é feito esse trabalho de educação, de conscientização em relação às mães? O que é que tem sido trabalhado em relação a isso? Porque, como você dizia, existe muitas vezes a intranquilidade, vamos dizer assim, a instabilidade com relação ao que vai acontecer. Como é que é trabalhada essa educação e essa conscientização? Bem, esse momento é um momento de muita fragilidade para ela. Ela é por si só, ela se encontra fragilizada, não é verdade? Então, essa insegurança, ela devia sim ser trabalhada com grupos de apoio. Nós já temos ONGs que fazem esse tipo de trabalho. Tem o ISTA, as gestantes já procuram fazer atividades físicas e no meio de atividades físicas, elas já recebem essas orientações de amamentação. Seria interessante que o profissional de saúde avaliasse a mama da mamãe, deixando-a mais tranquila para esse momento. Olha, mamãe, a sua mama apresenta essa e essa anatomia. Para que serve essa anatomia? Para que serve a areola? Para que serve o bico? O que o teu bebê precisa abocanhar? Como você vai posicionar o seu bebê no peito? Como é que vai produzir leite no momento em que o seu bebê precisa? O primeiro leite é o colostro. Muitas das vezes elas apresentam incredulidade com relação a esse leite. Elas dizem que é uma aguinha e na realidade a primeira vacina é a qualidade. É isso que o bebê precisa. Quer dizer, ela e ele estão se conhecendo ali naquele momento. Então, ele não vem com um manualzinho. É o aprendizado de dia a dia. É a observação. Então, se ela já tiver a orientação desses cuidados, essa gama, essa demanda de informação, ela vai se sentir um pouco mais segura para que ela se tranquilize, tranquilize o seu filho para que a amamentação aconteça de forma mais natural, de forma mais tranquila. Como é a situação atual da amamentação no estado do Pará? Porque me parece que o estado do Pará se destaca justamente como um dos locais onde existe mais amamentação. Em nível de Brasil, é um dos locais onde se amamenta mais. Eu queria que você tenha uma visão geral sobre isso, talvez fruto desse trabalho que tem sido feito, realizado. Então, Eduardo, já houveram duas pesquisas nas capitais brasileiras. A primeira no ano de 1999 e a segunda no ano de 2008. A primeira, nós já nos destacávamos com 19%, com uma capital que mais amamenta. A segunda, de 2008, continuamos liderando o ranking da amamentação com 56%. Mas, ora, a nossa população cresce dia após dia. Então, nós precisamos fazer o trabalho, né? As unidades básicas de saúde, através dos PROAMES, os bancos de leite, os serviços de maternidade, tanto maternidades do SUS, quanto maternidades de hospitais filantrópicos, quanto maternidades de hospitais privados. Então, precisa preparar os seus profissionais, que existe um treinamento para que se prepare, que o Ministério da Saúde coloca à disposição e a Santa Casa, por ser um hospital amigo da criança, ele é um polo multiplicador dessas ações, em parceria com a Secretaria, com a Coordenação Estadual da Saúde da Criança. Então, você leva esse treinamento, você municia os profissionais dessas unidades de saúde, para trabalharem a amamentação de forma humanizada, com o binômio mãe e bebê. E ali, eles vão ver várias situações de que forma eles podem ajudar essa mãe, para que essa mãe consiga amamentar. Então, foi através desse trabalho que nós conseguimos liderar nas pesquisas, chegar a esses resultados. Mas, ainda precisamos caminhar mais, trabalhar bastante, justamente para quê? Para que as crianças do nosso estado, do nosso município, que elas fiquem mais saudáveis e que elas sejam amamentadas por um tempo maior. No próximo bloco, a gente vai falar também sobre a importância do banco de leite, da doação de leite e do trabalho na Santa Casa Misericórdia. Você que está nos acompanhando, dá tempo de beber água, levantar um pouquinho, depois volta para a sala e acompanha o terceiro e último bloco do Diálogo Aberto. Até daqui a pouco. Estamos de volta com o Diálogo Aberto. Obrigado por você estar nos acompanhando aqui no programa de hoje, sobre um tema tão importante, que eu acho que nós que fazemos parte de uma família, estamos ligados à vida familiar, tem pessoas ao nosso redor, sempre nascem crianças ao nosso redor. dos vários parentes ou amigos. Então, é importante esse tema da amamentação. A amamentação materna dá importância de se amamentar. Vamos falar um pouquinho, existe a Santa Casa de Misericórdia aqui no Pará, que faz um trabalho excelente em relação a isso. E existe o banco de leite. Eu queria saber com a doutora Sinara, como é a situação atual da Santa Casa em relação ao banco de leite? Dá uma explanação geral desse trabalho desenvolvido. Já que nós falávamos que nas capitais, Belém se destaca como a principal, vamos dizer, onde a amamentação está em primeiro lugar. Como é o trabalho na Santa Casa em relação a isso? Bem, a Santa Casa, ela é pioneira no município de Belém por apresentar um banco de leite que já existe desde a década de 80. Mais precisamente, no ano de 1987, foi implantado o banco de leite com o objetivo de fornecer o leite para as crianças que se encontram impossibilitadas de mamarem-se aí o materno. Então, hoje, já com uma conotação já bem mais avançada, na questão tecnológica, os bancos de leite já trabalham em rede. Hoje, existe a Rede Brasileira de Bancos de Leite, que já conta com 208 bancos de leite aqui no Brasil e eles vêm justamente para isso, para ajudar a fornecer essa nutrição segura e adequada até que as crianças tenham condições de sugar em seio materno. Faz o trabalho de parceria com o projeto Bombeiros da Vida, que vai na casa da mamãe, que se sensibilizou, que percebeu que a doação é uma questão de sobrevivência dessa criança, que nesse momento não tem condições de sugar no seio de sua mãe. Todas as mães que apresentam excedente de leite e que desejam compartilhar o seu excedente com o banco de leite, elas fazem contato com a Santa Casa através do 0800-7272-057 ou 4009-2311. Os nossos serviços de assistência ao manejo da lactação funcionam 24 horas. Qualquer lactante pode doar, sabe? Qualquer lactante pode doar, tá? Desde que ela apresente excedente de leite. E como é que acontece o processo da doação? Ela percebeu que o seu bebê sugou, se satisfez e que ela ainda apresenta leite na mama. Então, após alimentar o seu bebê, é que ela vai retirar o leite para a doação. E com isso, ela vai estar estimulando cada vez mais a produção de leite. Ora, se faz bem para o bebê dela, vai fazer bem para o outro bebê também. E como é que acontece isso? Ela liga, ela faz o contato, nós fornecemos as orientações necessárias, fazemos a visita, levamos esse kit até a casa das nossas doadoras. Esse material que é todo esterilizado, é a Fundação Santa Casa, através do seu banco de leite, que fornece para essa mãe. Ela recebe orientações de higienização, de conservação. Esse é o kit completo, tá? A toquinha, ela vai colocar na cabeça para proteger, para não cair o cabelo. A máscara, ela vai colocar na boquinha. O vidro está esterilizado. Se ela não tiver condições de retirar no vidro, ela retira nesse copinho. Ou em um outro recipiente que ela possa ter lavado e esterilizado em casa. E aí, ela recebe essas orientações, é entregue este folheto, que ele aqui está agora com a logo da campanha, da doação. E aqui ele contém orientações técnicas, como ela vai fazer para higienizar as mamas, retirar os primeiros jatinhos. Como ela deve fazer essa paramentação, que nós acabamos de informar. E como ela vai... O profissional que vai recolher, ele orienta... Ele orienta tudo. Todos esses pequenos elementos. Inclusive a técnica da ordem, para que não venha machucar o peito da mamãe. Certo. A retirada, a conservação, a rotulagem do frasco, que é interessante que ela preencha todos os dados. Ela recebe um rótulo também, inclusive registrando a data e a hora da primeira retirada. E coloque imediatamente no congelador. Em momento algum, ela deixa em temperatura ambiente. Eu vi aqui o vidro, né? E vocês estão fazendo uma campanha, doi vidros, doi leite humano, a vida agradece. Como pode ser feito? Que tipo de vidro? É porque, para poder fazer esse trabalho de recolher o leite, precisa desse vidro. Como é que as pessoas devem fazer também em relação a isso? É, algumas pessoas não entendem, né? Ora, o leite, ele fica armazenado na mama da mamãe. Quando ele é retirado, ele precisa ficar sobre um recipiente. E esse recipiente de café solúvel ou de maionese, ele é o mais indicado para fazer a guarda desse leite. Até que esse leite possa sofrer o controle de qualidade, que ele, ao chegar no banco de leite, ele passa por um controle de qualidade. Após a análise desse controle de qualidade, é que ele é liberado para o bebê. É feito o tratamento térmico, é feito a pasteurização desse leite, até que ele tenha condições de conformidade para que ele possa ser distribuído. Na realidade, o tratamento clínico, ele vem proporcionar o quê? A validação da conformidade. Se ele foi retirado sob condições higiênicas, sanitárias, satisfatórias. Se essa mamãe está apta a fazer a doação. Se ela está apta a oferecer para o bebê dela, ela naturalmente está apta a fazer a doação. Se ela fez o controle clínico, que nós temos os registros clínicos das nossas doadoras. E daí sim, nós liberamos o leite para os bebês. De acordo com a sua idade, de acordo com o teor calórico. Enfim, é assim que nós registramos. Agora, isso acontece, Sinara. Isso acontece aqui em Belém, mas vamos dizer, tem gente nos acompanhando nos vários municípios paraenses, também em outros estados que nos acompanham. Que procedimento eles devem tomar? Por exemplo, talvez aqui seja mais fácil, pela Santa Casa, que as pessoas se aproximam ou telefonam. E nesses vários municípios, no estado e em outros, qual é a orientação que vocês dão? Nós temos banco de leite também no município de Bragança. A população de Bragança, ela pode procurar. Ele fica no hospital. Ou as cidades vizinhas ali. Exatamente do seu entorno, podem procurar o Hospital Santo Antônio Maria Zacaria, que lá existe um banco de leite. E em Santarém, existe um banco de leite. No Hospital Municipal de Santarém, também. Estamos em fase de implantação de mais quatro novos bancos de leite. Município de Marabá, também. No Hospital Materno Infantil, já existe um banco de leite. Então, as pessoas ali, a população do entorno, já pode procurar para ter o seu atendimento, para ter os seus esclarecimentos. Inclusive, a doação do seu excedente de leite também. E os bancos que vão ser implantados. Já estamos trabalhando isso em mais quatro hospitais materno-infantis. E, posteriormente, o Hospital Divina Providência, o Hospital Abelardo Santos, o Hospital do Município de Abaitetuba e no Município de Paragominas, também. Então, olha como a nossa rede paraense está crescendo, né? E a rede de apoio, também, a mãe. Que isso é importante de promoção, de incentivo à amamentação. Certo. Isso é importante. E nos outros estados que estão nos acompanhando, as pessoas podem entrar em contato com algum banco de leite que existe localmente, ali, né? No estado do Amapá. Em todo o Brasil existe esse trabalho. Amapá, Roraima, aqui na região norte. Existe, pelo menos, um banco de leite em cada estado. Pelo menos. Na região sudeste, na região centro-oeste, na região sul. Enfim, todos, 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 se vocês viajarem, se você já é uma doadora, se você, principalmente, se você não vai acompanhada do seu bebê. Ou mesmo, se você for e queira fazer a doação do seu excedente de leite, você vai procurar o banco de leite que esteja mais próximo de onde você estiver. E como é a situação do banco de leite atual aqui? Existe uma frequência, nós falávamos já no bloco anterior, que nós estamos na dianteira em relação à doação do leite. Mas como é que tem sido a frequência, a participação? Como é que as pessoas podem participar mais dessa doação no banco de leite? Bem, as mães participam, realmente, as mães, principalmente as mães que passaram, que tiveram seus bebês internados e que observam como é que é esse movimento e que tiveram seu bebê ajudados por outras mães que doaram seu excedente de leite. Então, a maioria delas que moram aqui no município de Belém, elas repetem esse gesto, elas se tornam uma doadora. Outras mesmas, elas já, primeira gestação, segunda gestação, terceira gestação, elas estão doando leite. Existe uma continuidade. Existe uma continuidade de doação, né? No dia 19, a Santa Casa esteve presente com uma mobilização social pela criação do Dia Mundial de Doação de Leite, que é o dia 19 de maio. E ali nós estivemos com doadoras, estivemos com outros profissionais, estivemos levando a informação acerca da doação, acerca da nossa necessidade. Atualmente, o que nós conseguimos coletar, supri cerca de 40 a 50% da nossa clientela. Por quê? Porque nós temos uma unidade neonatal onde absorvemos muitos bebês. Então, eles necessitam desse leite, né? Coletamos? Coletamos, sim. Praticamente, nos nivelamos com as estatísticas nacionais. Mas o que nós queremos? Que mais mães façam a adesão a essa causa de responsabilidade social, a essa causa de sobrevivência de outras crianças. A importância de campanhas de conscientização também, assim, essas campanhas como a Santa Casa faz, é fundamental, né? É justamente para isso, é justamente para informar a população, é para mostrar que o nosso estoque está baixo e para mostrar que nós precisamos da ajuda da nossa comunidade, das mães que apresentam excedentes de leite. Por isso que existe a Semana Nacional também do Aleitamento Materno, justamente para facilitar esse trabalho. Exatamente, a Semana Mundial de Aleitamento Materno, ela conta com mais de 150 países e assim também vai ser a criação do Dia Mundial de Doação de Leite. Porque ela vai estar levando um tema, ela vai estar levando essa consciência para a população, para as ONGs, para as unidades de saúde, para os serviços materno-infantins, enfim, para mobilizar a mídia, para mobilizar a nossa gestão, tanto na esfera estadual, quanto na esfera municipal, quanto na esfera federal. Porque a amamentar, ela depende de todos, ela não depende só da mãe, a sociedade como um todo, ela pode participar. Existe essa sensibilização, né? Já que nós estamos na linha de frente como Estado, existe aqui no Estado do Pará, existe essa, menos tem crescido essa conscientização da importância do aleitamento materno. Com certeza, está crescendo essa importância, inclusive através da amamentação, é através dos serviços de estratégias, de banco de leite e de programas que façam essa promoção, é que nós estamos chegando já perto de atingir o quarto objetivo do milênio, que é justamente a redução da mortalidade infantil. Então, é através de pequenos gestos que nós conseguimos grandes causas. Eu queria voltar, doutora Sina, sobre a doação, porque muita gente pode querer saber como é que eu posso, muitas vezes eu tenho, né, de maionese, como é que as pessoas devem levar até a Santa Casa, o que é que elas devem fazer em relação à doação do vidro? Bem, as pessoas podem procurar os nossos serviços para entregar ou podem fazer contato através do 4009-2311 ou 0800-7272-057, que nós vamos até a sua casa, até a sua firma, enfim, a sua escola, onde esteja acontecendo a mobilização para o recolhimento desses livros. Também com mobilização para as escolas, para locais comunitários, onde as pessoas podem, supermercados, farmácias, enfim, onde façam uso desse produto. Desse produto. Então, fica uma dica para você. Já que nós estamos terminando, doutora Sina, quais são as dicas ou sugestões que a senhora dá para uma mamãe ou para uma grávida que está esperando o neném em relação à importância da amamentação, em relação a esse tema também da doação do leite? Bem, a mamãe, ao saber que está gestante, imediatamente ela deve procurar os serviços de saúde para que ela faça o acompanhamento dessa gestação. E, posteriormente a isso, que ela procure cursos, que ela procure buscar informações, até mesmo no pré-natal, que ela pergunte para o profissional de saúde que está fazendo o acompanhamento, que está fazendo esse atendimento. E ela também pode procurar as unidades municipais e ela também pode procurar os bancos de leite para que ela receba toda a orientação necessária. Para que a gente possa estar fazendo referência de leituras, referências de sites, referências de trabalhos com gestantes que possam estar proporcionando essa tranquilidade para que no nascimento da criança tudo ocorra de forma que venha a culminar com uma estabilidade tanto para ela quanto para o bebê dela, que esse trabalho seja bem precoce desse acompanhamento do pré-natal e que ela possa amamentar o seu filho de forma exclusiva até o sexto mês de vida. Hoje a lei ampara, nós temos a ampliação da licença maternidade por seis meses, por 180 dias. Temos a licença do pai também, que ele está ali dando todo aquele apoio emocional, todo aquele apoio que possa formar o vínculo de família. Em relação a esse material, eu vi que existe, nós estamos já no limite do programa, mas as pessoas que estão nos acompanhando podem dizer onde é que eu posso encontrar esse material para divulgar mais na minha escola, no bairro onde eu moro, no clube onde eu participo. Onde é que eles podem pegar? Nós estamos vendo aqui a doação de recipiente, estamos vendo esse folder aqui sobre a importância da amamentação, estamos vendo aqui também em relação a ajuda a amamentar os recém-nascidos prematuros da Santa Casa. Quer dizer, são temas afins, mas esse material como é que a pessoa pode ter acesso? Na própria Santa Casa. É só fazer o contato conosco na própria Santa Casa que nós fornecemos esse material, que ela fica situada ali na Oliveira Belo, 395. Ok, então você que participou, anota aí o número, chega aqui na Santa Casa de Misericórdia. Eu deixo uma palavra final, agradeço a doutora Sinara Souza, a coordenadora do Banco de Leite e agradecer também por o trabalho que vem sendo feito de conscientização para as mães e para a sociedade de um modo geral. Eduardo, nós é que agradecemos a oportunidade de estar aqui, divulgando um tema tão importante que realmente salva vidas e que as mães cada vez mais se conscientizem que a amamentação é o caminho, é a melhor nutrição para o seu bebê. Então vai proporcionar tranquilidade, vai proporcionar estabilidade emocional, ela vai, esse vínculo que é criado, o que é importante é que no futuro ela vai ter assim, uma melhor, o melhor controle do crescimento, do desenvolvimento do seu bebê. Essa criança, ela vai estar ali contribuindo, ela vai ser um cidadão, ela vai estar contribuindo, ela vai estar produzindo também com o nosso Estado, ela vai estar militando causas como essa ou outras causas. E são inúmeras vantagens, né? Então são inúmeras vantagens, eu poderia ficar aqui listando as inúmeras vantagens da amamentação. Então que cada pessoa, que cada mamãe, o jovem, que ele busque, que ele coloque esse tema nas suas rodas de conversa e que ele se preocupe com isso. Mais uma vez, eu queria agradecer pela participação. E a você que nos acompanhou, obrigado pela audiência e pela preferência. A gente se encontra no próximo Diálogo Aberto. Até lá. Obrigado.